Numa partida bem ruim na parte técnica, o Botafogo venceu o Universitário por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. O Glorioso, que começou perdendo dois jogos, venceu a terceira partida seguida e agora só vai decidir se fica em primeiro ou em segundo lugar no Grupo D, contra o também já classificado Júnior Barranquilla, dia 28, na Colômbia. Para terminar líder precisará vencer, já que tem saldo de gols inferior. Aos 31 do segundo tempo, o Glorioso conseguiu abrir o placar. Após chutão de John, a zaga falhou, Savarino enfiou e Gefinho saiu livre, tocando na saída do goleiro Britos e fazendo Botafogo 1 a 0. Vitória e classificação do Fogão. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. Somos os Vizades deink HERE! Somos osathers! Obrigado.